Mais uma, mais uma! Lindo minha filha, uma pensora! Vai Vivi ali na perna! Na perna, vem! Na perna que tu passou! Ai Vivi, não bota a mão! Passou! Ai que coisa ali meu irmão! Três, concentra! Quatro! Vem comigo, vem! Ficou? Alto! Mais alto, mais alto! Um, vete, dois, Três, cinco, quatro, Cinco! Cinco! Vai Vivi! Seis, sete, dez, 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 dez! Rasta mulher! Oito, nove, aperta! Aperta Vivi! Aperta Vivi! Até o final, até o final! Vem! Você toma pra mim aqui! Say yes to the dress! Vamos lá! Tô com uma linha até lá em cima, A gente tá aqui ó! Que saudade! Não tem mas que... Tô com uma linha até lá em cima, a senhora! Tô com uma linha até lá em cima, a senhora! E a linha da aula, que é saudade! Vai, tem que treinar, fô.